Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo meu, quando eu tô comendo aqui, ó, tá ligando um rapatinho sujo, um rapatinho, não dá pra perceber o que eu tô comendo essa patata muito boa, e eu vou gravar um vídeo que também vai fazer um outro time, qual é o time? Paris e bruxo, tá à noite, tá? Eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho que tá à noite, tá? E eu vou mostrar o jogo aqui, não sei se dá pra ver direito, eu já vou virar a câmera, então, a gente vai mostrar pra vocês também, a gente vai mostrar pra vocês também, a gente vai mostrar pra vocês aqui, ó, agora dá, não dá? Vou botar um pouquinho mais perto da câmera, tá não? Gol, gol do bruxo, gol do bruxo, gol do bruxo, gente, 1x1, ó, vai atualizar, atualizar, 1x0, Eu quero estar muito calmo, eu quero dar uma copa do mundo Está com 10 baterias Eu quero mostrar um pouquinho as filhas do Tóis Sabe o que é que a filha do Tói? É Pockets Não é só Pockets Eu tenho esse cubo mágico Ele é muito legal Você pode ficar fazendo assim com ele Então com o infinitor, não é mágico É parecido com o cubo mágico É só um infinitor Não Agora eu vou mostrar os ostos Tóis Fábis Eu vou mostrar um pouquinho Fábis 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 Tóis Fábis Fábis Então esse aqui é o lado ruim, ele é bom, mas o outro lado é muito melhor do que o outro lado eu amo. E eu vou mostrar essas duas partes, esse aqui é quadrado com quadrado, amarelo com amarelo e círculo com quadrado. E depois eu vou mostrar o osso quadrado e depois eu vou mostrar o círculo amarelo também, tá? Agora essa espada é muito boa. Se vocês quiserem eu posso... Não, vou comer ainda, que eu tô gravando. Gente, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo pequeno só de eu apertando todos esses ou esse. Ou se vocês quiserem esse daqui vocês comentam quadrado amarelo. Esse aqui é círculo amarelo. E esse daqui é quadrado verde, tá? E agora que vocês já conhecem esse, eu vou mostrar o amarelo. Ó, amarelo eu também tenho lado ruim e bom, esse aqui deixa eu checar o ruim, tá? O próximo é muito bom. Esse aqui eu vou apertar todo. Pra quem não sabe o nome disso é pop-it, eu tenho um simple de empolgirar uma mochila. Simple de empolgirar diferente, tá? Simple de empolgirar uma grande e simple de empolgirar um pouco mais durinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas eu tô gravando. É, 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 é. É, 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 é. Ó, agora eu vou assistir. tá na câmera mais próxima que eu consigo, a câmera 1 que tem aqui, e ela é na 5, eu tô na 1 pode, e agora que vocês estão vendo mais violenta eu tô na 5, eu vou deixar na 1 pra vocês, se vocês querem ver melhor, eu vou deixar um pouquinho tonto, pode dar o outro lado que é bom, todos os fábricos são bons, se vocês acharam esse papo de mentas vertel, eu comprei os copos na Amazon, depois eu tenho meu celular, e depois vou mostrar, agora eu vou mostrar como é que elas foram, se vocês conseguem ver, ó, tão vendo? e a mão de fio, esse fio de toy aqui, ele é bem legal, esse aqui dá para fazer várias formas, eu vou mostrar como é que fosse, se fosse, ó, eu fiz uma cobra, assim, fiz um 7, 1, 2, 3, e eu tenho essas caixas aqui, ó, ó, eu vou deixar o amarelo e o vermelho por aí, ó, vou deixar a câmera no vermelho, meu Deus, tá quebrando o celular, ah, 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 mentira, você vai sustentar, vai lá na terra vai lá na terra isso é o sol de tudo isso é só o sol tá batendo aqui na terra ai 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 caiu caiu na terra é melhor eu mostrar com a luz mas fica mais claro o que vai acabar a memória do meu celular pode parar de gravar é muito longo esse vídeo só não só foi eu acho que 6 minutos então é muito longo claro que não vamos acabar o primeiro tempo que a gente vai dormir para de apontar essa luz tá aqui vocês estão com essa aqui vocês estão com essa perfeito vamos lá então a gente fica aqui tá só aqui é só luz da luz então nós temos a luz branca lá em cima não sei vocês estão conseguindo ver mas aqui na linha estão vendo uma luz branca que está mais daquele lado e olha daquele lado que eu já vou agora apagou acende quando põe quando põe alguma coisa pra frente acende apagou acendeu quando eu falo isso tá com acende aqui e olha tá apagado acende apaga acende apaga acende apaga acende apaga tá na da mesma Eu posso dar aula de inglês para vocês no outro vídeo, né? Agora eu vou dar uma mão e... Ah, eu trouxe o... Ah, já sei o que eu vou fazer. Agora eu não preciso ficar de cura. É. Tá quebrou. Tá quebrando. Ué, por que a câmera tá ficando azul? Por que? Porque a câmera tá azul. E aí, se vocês quiserem qualquer vídeo que vocês quiserem... Eu faço pra vocês, tá? Vocês podem comentar. E... Tchau agora. Vocês comentam qualquer vídeo que vocês tiverem. Então, aí eu posso fazer, tá? Vocês podem ver o vídeo que são da de baixo. Eu acho que eu vou jogar basquete, eu vou ler. Eu uso esse esporte também. Eu uso mesmo. É. É. E aí? Já vão ter California, né? É né?" Tá bom. Nossa senha. senhor deixa aqui ninguém já. Eu me douos lá. Eu... Eu vou ma... eu vou com essa luz agora não é agora é a luz da câmera mesmo eu posso apagar a luz da câmera e botar a luz da câmera e agora vou mostrar o favorito agora tchau até o próximo vídeo até o próximo vídeo não esqueça de comentar que eu falei tchau aperto o sininho de notificar pra não perder nenhum vídeo aqui no canal deixa o like, a meta de like desse vídeo é 10 likes tchau e é pra vocês baterem a gente tem que chegar a 60 inscritos tá eu tô com 37 ou 38 ou 39 vocês chegam a 60 tá se você tiver algum amigo compartilha esse vídeo pro seu amigo e tchau e um intervalo isso olha amor